Quando se trabalha arduamente para fazer algo de forma correta, você não quer esquecer Ted Bundy. Theodore Robert Bundy, ou como todos o chamavam de Ted Bundy, era um homem calmo, tranquilo e com o ímpeto de ajudar as pessoas, principalmente mulheres indefesas que sofriam abusos domésticos e psicológicos. E algumas até que tinham a ideação suicida. Talvez você esteja se perguntando o porquê este homem ficou tão conhecido. Pois bem, irei te apresentar a face do mal. Este é o canal Sociedade Metaverso. Eu sou o Breno, o seu guia por este caminho. Theodore Robert Bundy, nascido em 24 de novembro de 1946. Filho de Louise, sua suposta irmã. Cresceu em um lar onde a violência era recorrente, assistindo por diversas vezes episódios em que o seu pai espancava sua mãe. Ainda muito novo, a sua irmãzinha se casa com um homem por nome de John. E por mais que este homem tentasse qualquer aproximação do pequeno Ted, eram tentativas falhas. Pois o menino não se conformava por terem separado ele de seus pais. Era uma criança isolada, insegura e muito tímida. A sua diversão preferida era brincar de mutilar os animais. Na escola era considerada uma criança bem diferente das outras. Isso chamava muita atenção dos outros coleguinhas que sempre o tirava de estranho. Em contrapartida, o pequeno Ted tinha ótimos rendimentos na escola. Estudava e era até considerado inteligente. O tempo foi passando e Ted, agora com seus 21 anos, no auge da sua juventude, iniciou um namoro intenso, algo incrível, que fazia o coração de Bundy bater mais forte. Um amor obsessivo. Mas não durou muito tempo. Eles terminaram e, posterior a isso, o jovem, aparentemente apaixonado, caiu numa grave depressão, fazendo com que perdesse o interesse por estudos ou coisas que o faziam se sentir preenchidos. Para piorar a situação, no mesmo ano do término do namoro, Ted descobre algo sobre seu passado que estava enterrado a sete chaves. Algo que não agradara de descobrir. A sua irmã, na verdade, era sua mãe. E os seus supostos pais eram, na verdade, os seus avós. Acredita-se até que foi isso o estupim para Ted atravessar a fronteira entre o normal e a insanidade. O avô dele gostava de bater nele e de humilhá-lo e chamá-lo de bastardo e dizer que ele nunca deveria ter nascido. Ele nunca admitiu isso. Mas a mãe do Ted disse que ela tinha sido estuprada pelo próprio pai. Então, o avô do Ted era, na verdade, o pai dele. Tornou-se um homem frio e ardiloso. Ted ansiava em ter total controle sobre tudo. Queria ser o melhor em tudo aquilo que fizesse. Mas de forma doentia. Ted retomou seus estudos e se graduou na Universidade de Washington, em Seattle, nos Estados Unidos, em 1972. Ele recebeu até condecoração em honra ao mérito. E algo curioso que talvez ninguém saiba é que ele era psicólogo por formação. Diferente, não é mesmo? Em 1974, iniciou seus estudos em direito na região de Utah. Estava tudo dando certo para ele. A vida estava boa demais para ser verdade. Começou a trabalhar como um voluntário no Centro de Ajuda a Suicidas. Chegou até mesmo a salvar uma criança, vítima de afogamento. Ele recebeu também créditos por este feito incrível. Afinal, quem arriscaria sua vida para ajudar alguém? Ingressando-se na carreira política, fazendo diversos trabalhos para o Partido Republicano, ele começou a fazer algumas viagens pela região. Agora, namorando uma garota por nome de Maggie Anders, estava muito feliz, mas mantinha encontros casuais com a sua antiga esposa. E em uma de suas viagens até a Califórnia, Ted volta a se encontrar com a primeira namorada, tentando de tudo para que reconciliassem. E logo depois de ter conseguido, a descartou por pura vingança. Depois disso, a moça da Califórnia nunca mais ouviu falar dele. Até ver o seu rosto estampado em todos os noticiários, anunciando como um dos mais notórios serial killers que já existiu. Que livramento, não é mesmo? Estima-se que Bundy fez em torno de mais de 100 vítimas. Alguns especialistas refutam a hipótese de que ele tenha começado a matar desde sua adolescência. Em 1974, vários crimes com semelhanças impressionantes começaram a acontecer exatamente em três estados americanos e de forma simultânea. Washington, Utah e Oregon. Achamos o osso da mandíbula de uma das mulheres, um crânio e a mandíbula de outra mulher. Além de ossos de uma mandíbula fraturada e um crânio que estava fraturado. Eram só os ossos, sem carne. Não descartando alguns outros estados que ele já tenha passado e morado. Todas as vítimas eram garotas de idade parecida. Sumiam sem deixar sequer uma pista. Universitárias, brancas, magras, cabelos repartidos ao meio e usando calça comprida em todas as vezes em seus desaparecimentos. Mas, detalhe, todos os desaparecimentos relatados foram na parte da noite. Gravem este turno. Ted, na maior parte do tempo, pensava de que forma faria a sua próxima vítima. Houve até relatos que ele só vivia para isso. Matar. Um dos crimes mais brutais foi na noite do dia 14 de janeiro, em uma fraternidade onde moravam várias estudantes. Atacando-as com golpe de faca, entre outros instrumentos perfurocortantes, Bundy fez duas vítimas. No laudo, constatou que ambas sofreram furos por toda a face, dentes quebrados, clavícula e mandíbula fraturada. Marcas de mordidas e sinais de enforcamento. Bundy ficava na frente do campus, da faculdade, esperando o momento certo para escolher e arrebatar a sua presa. Inteligente, já pensava em tudo. Usava gesso em um braço ou em uma perna, fingindo estar quebrada. Segurava alguns livros e pedia ajuda à sua vítima para ajudá-lo a ir até o carro. E, a partir dali, nunca mais eram vistas novamente. Como não era bobo, ele adaptou seu fusca somente para isso. Não tinha como abrir a porta pelo lado de dentro. Os vidros não abaixavam. Tudo pensado somente para não haver nenhum risco de uma possível fuga, por exemplo. A sua primeira vítima relatada foi Roberta Kathleen Parks, em Oregon, desaparecida em maio de 1974. Seu crânio foi encontrado em Washington. Em outubro do mesmo ano, Melissa Smith, de 17 anos, desapareceu a caminho de uma pizzaria, onde ia se encontrar com uma amiga. Nove dias depois, o seu corpo foi encontrado próximo a um parque nas montanhas. Ficou constatado na perícia que houve espancamento por algum tipo de alavanca de metal. Comprovadamente que houve também tortura, abuso e estrangulamento. E assim foi tendo cada vez mais novas vítimas. Com o mesmo modo operante e as mesmas assinadoras. Alguns amigos das vítimas relatavam características físicas do agressor. Fizeram um retrato falado e todas as evidências levavam até Bundy. Mas como acreditar que fosse aquele homem indefeso que ajudava mulheres em situações de risco? Seria o assassino sanguinário que todos refutavam. Não pode ser verdade que um homem tão íntegro, defensor do direito à vida, pudesse fazer algo tão bárbaro. Sei que é clichê, mas é como diz o velho ditado. Quem vê cara, não vê coração.